Quarta estação, Jesus se encontra com sua mãe. Nós adoramos o Cristo, bem dizendo, porque pelo vosso santa cruz remestiu o mundo. Mãe e filhos, se encontram, se abraçam a minha dor, e diz tudo partilha até a cruz, até o fim. Sem palavras, a dor leva-nos a compartilhar. Esse momento sofrido, despecem seus rostos. Glória ao Pai, a filha dos santos, mesmo que sigam o século, século, amém. Pai nosso, saindo, santo, caros, vosso nome, a nós, vosso reino desafio, que vosso entraria na terra e no céu. Pai nosso, querida, eu eis perdoai nossas ofensões, perdoai-me, que vem de dança e que ação vai de mar, amém. Abra, Maria, Jesus, de graça, para a mulher, e então, fruto, a sua vida, e a vida, e o santo, Maria, e meu Deus, o grafimado, e a dor, e a glória, e a glória, e a glória, e a morte, amém. De Maria, a lacrimosa, sua mãe tão dolorosa, e a imensa compaixão. Pela vida e dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, bom Jesus.